O que já se sabe a respeito desse caso do setor Jaó? Bom, é um abrigo privado, mas o que a gente pode afirmar é que como o abrigo tomou conhecimento, fez a testagem de todos e fez o isolamento, foi possível interromper a cadeia de transmissão entre esses idosos. Então, acho que o abrigo agiu de forma rápida, assim que teve conhecimento do primeiro caso, que na verdade foi um profissional do abrigo, assim que ele teve conhecimento. Ele testou todos, onde foi verificado que oito idosos residentes do abrigo eram positivos, mas a maioria sem sintomas e isolou esses idosos. Então, com isso permitiu a interrupção da cadeia de transmissão, evitando assim que esse surto se tornasse pior. Agora, Gressa, diante disso, vocês já estão verificando em outros abrigos também se tem incidência de idosos com Covid? Sim, a gente faz esse acompanhamento dos abrigos, né? Esse foi o primeiro abrigo onde a gente teve casos positivos em idosos vacinados, e a gente continua a vigilância, tanto desse abrigo quanto dos demais. Mas já foi encontrado casos positivos em outros abrigos aqui em Goiânia? Não, em Goiânia não, esse é o primeiro. Gressa, alguns estados já estão falando até em aplicar uma terceira dose em idosos com mais de 70 anos. Esse assunto está sendo debatido pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia? Bom, é uma movimentação do próprio Ministério da Saúde, Olares, que estuda a realização de uma terceira dose em idosos com mais de 80 anos, né? Há essa possibilidade sim, a gente aguarda essas informações técnicas do Ministério, né? Nenhum município, assim, tem autonomia para aplicação de uma terceira dose sem indicação pela Anvisa. Isso é contraindicado, mas se o Ministério, junto com a Anvisa, claro, recomendar, a gente vai fazer sim, né? Há um movimento para que seja feita essa terceira dose em idosos com mais de 80 anos que receberam a vacina Coronavac. Então, e todos os casos em que foi, tanto de Anápolis quanto esses de Goiânia, os idosos receberam a Coronavac? Isso, né? É importante a gente ressaltar, né? Que a Coronavac, por mais que alguns idosos ainda tenham Covid, nesse caso do abrigo de Goiânia, a doença, ela se comportou de maneira leve. Então, a Bula, né? Traz pra gente que 50%, que é 50% de proteção para os casos leves e de até 100% para os casos graves e óbitos. E a gente pôde constatar o que a Bula fala nesse caso do abrigo de Goiânia, porque lá residem 18 idosos, então, dos 18, né? Pouco menos da metade, né? Oito tiveram a Covid e todos tiveram de forma leve. Nenhum caso precisou de hospitalização e nenhum caso foi a óbito. E entre os trabalhadores de saúde, né? Dos 12 profissionais de saúde, três tiveram Covid e casos leves também. Então, a vacina, ela protegeu contra as formas graves e, de certa forma, protegeu aí metade dos idosos também. Pra gente encerrar, Grécia, acho que é muito bom a gente deixar essa recomendação. Os idosos que já foram vacinados, eles precisam tomar cuidados e os filhos, netos também, devem continuar tomando cuidado para não levar doença, porque eles podem pegar, pelo menos metade, então, dessas pessoas aí podem pegar a doença ainda, né? Nenhuma vacina, Loares, ela é 100%, né? Algumas têm uma eficácia um pouquinho melhor para os casos leves, mas nenhuma vacina, até mesmo para outras doenças, pensando no calendário nacional de vacinação, nenhuma vacina protege 100%, nem a da gripe, nem da hepatite, né? Mas ela protege contra as formas mais graves. De qualquer forma, esses idosos precisam ter o cuidado do distanciamento, né? Assim que possível, em relação à utilização da máscara, né? Não é recomendado, porque eles residem ali, ali é a casa deles. Então, hoje, a gente não fica de máscara na nossa casa. Então, o idoso, ele não fica também ali, porque ali é a moradia dele. Mas as pessoas que ali trabalham, né? Precisam utilizar a máscara e ter esse distanciamento e observar e estar recomendando entre os idosos também o distanciamento. E as pessoas que forem visitar esses idosos, precisam, né? Também estar saudáveis. Se elas estiverem com sintomas, né? Não se arrisque, não visite o seu familiar se você entrou em contato com um caso positivo ou está aí com suspeita de Covid. Grécia, muito obrigado aqui pela informação. Isso é importante. Agora, você que mora na mesma casa que o idoso e está curtindo balada aí, amigo, ó. Cuidado, viu? Você vai pegar o vírus na rua e vai levar para os seus idosos em casa. Muito obrigado, Grécia. Boa tarde para você. Eu que agradeço, estamos à disposição.